Música Olá, no programa de hoje você vai ver Idoso é flagrado alimentando cão com paralisia em shopping e o vídeo emociona Homem vê cão na pista, para o trânsito e descobre que ele ainda estava vivo Duas famílias são resgatadas após 100 horas nos escombros do terremoto E o menino daltônico enxerga cores pela primeira vez e se emociona Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Música Música Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaques esta semana Um idoso foi flagrado alimentando o cão dele com paralisia em um shopping A cena mais fofa do mundo foi registrada pela modelo e professora Nicole Munoz Garcia Que não resistiu a tanta fofura e amor e postou o vídeo Nas imagens, o senhor estava sentado na praça de alimentação e dá comida na boca do seu animalzinho Que está em um carrinho de bebê Nicole compartilhou o registro do TikTok neste fim de semana e as imagens viralizaram A cena se passou na praça de alimentação de um shopping no Chile No momento flagrado, o idoso tem todo o cuidado do mundo Coloca o prato no chão, pega carinhosamente o cão e fica observando o animal comer Que cena linda! Veja o carinho deste jogador de futebol Que foi até a arquibancada comemorar o final da partida Ele deu um abraço e também a camisa dele para um torcedor com síndrome de Down O torcedor ficou tão emocionado que acabou chorando E junto com ele milhões de pessoas também estão se emocionando ao assistir o vídeo Que está correndo o mundo inteiro pelas redes sociais O jogador é o Paul Fernandes do Boca Juniors O gesto de respeito ao fã aconteceu no fim da partida com o Central Córdoba no último domingo O homem viu um cão que parecia morto na pista de uma estrada movimentada E ao parar para recolher o animal, uma surpresa linda O cãozinho caramelo estava vivo O cachorro ganhou o nome de milagre e o vídeo promoveu a todos As cenas foram registradas pelo casal Riddle, Pyro e Asuka Sachena Que resgataram o cãozinho, salvaram sua vida e o adotaram Abre aspas, pensamos que pelo menos deveríamos pegá-lo e dar-lhe um enterro digno Fecha aspas, disse Pyro Mas, então, algo próximo a um milagre aconteceu Ao entrar no meio da estrada perigosa e se abaixar para pegar o cão morto O animalzinho pisca para ele É quando o homem grita Ele está vivo Duas famílias foram resgatadas do meio dos escombros do terremoto na Turquia Uma delas passou 101 horas, ou seja, mais de 4 dias presa As imagens do resgate são um alento no meio de tanta tragédia Primeiro, os verdadeiros anjos que trabalharam dia e noite na Síria e na Turquia Conseguiram retirar e salvar 6 pessoas turcas da mesma família Foi difícil pelo clima frio e por estarem no meio dos escombros de um prédio que desabou No dia 10, uma família de 5 pessoas foi salva também Apesar disso, o número de mortes da tragédia aumenta dia após dia E um menino daltônico de 10 anos caiu no choro ao enxergar as cores pela primeira vez Isso foi possível após ganhar de aniversário dos pais um óculos para daltonismo O vídeo é emocionante e viralizou no TikTok No vídeo publicado pela família, o garotinho americano chamado Judy Danger Caminha pela sala de casa que está repleta de balões coloridos O irmão o esperava lá quando é surpreendido pelo que vê muitas cores Judy Danger se emociona muito e promete nunca perder os óculos Abre aspas, muito obrigado, disse ele chorando Eu nunca vou perdê-lo, acrescentou o garoto referindo-se aos óculos mágicos E vamos para um rápido intervalo com o apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais O Plano Mais apresenta sua nova unidade Agora na cidade de Búzios Ambiente amplo e agradável para o seu maior conforto Pensando sempre na sua saúde e bem-estar Venha nos conhecer e tenha mais por toda a sua vida Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque esta semana Essa garotada é do nosso futuro Alunos criam um projeto incrível de um braço robótico Para auxiliar crianças com paralisia cerebral nas fisioterapias O equipamento é capaz de reproduzir movimentos humanos em tempo real E todos são brasileiros, estudantes de escolas técnicas de São Paulo Que são instituições de ensino médio, técnico e integrado O protótipo é resultado de um trabalho de conclusão de curso TCC E foi apresentado na sétima edição do Congresso Latino-Americano de Órgãos Artificiais e Biomateriais Abre aspas Foi incrível Nosso projeto foi reconhecido como o melhor da sessão em neuroreabilitação Apesar de estarmos em meio a muitos projetos de pós-graduação Fecha aspas Afirmou Eric Frazão de 17 anos em nota Em seguida Frazão acrescentou que Abre aspas Mas acredito que essa participação foi importante Para trazer mais confiança e maturidade Tanto individual quanto em grupo Fecha aspas Sensível, espirituoso e afável O ator Miguel Falabella, de 66 anos Deu uma lição de gentileza e humanidade em Portugal Em Lisboa, para uma série de apresentações da peça A Mentira Ele foi surpreendido por uma senhorinha portuguesa Que pediu que o ator recitasse um poema da infância dela Sentado junto com parte do elenco Falabella não pensou das vezes Buscou o poema na internet E achou Balada da Neve De Augusto Gil Recitando em seguida para a senhora sentada ao lado dele A emoção e a ternura do ator com a senhorinha Conquistaram a internet Mais de 5 mil curtidas E ele fez questão de agradecer o carinho no perfil pessoal do Instagram No elenco da peça em Portugal A atriz Daniele Vinicius disse que hoje foi o melhor dia E o Matheus Solano acrescentou Coisa mais linda E ainda teve mais Depois que o vídeo viralizou Falabella se reencontrou com a senhora E de novo ele se emocionava E o carnaval deve movimentar o setor de viagens Principalmente os locais que concentram a folia De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo Cidades como Salvador, na Bahia E Ouro Preto, em Minas Gerais Devem ter uma movimentação 30% maior Do que a registrada no último carnaval Anterior à pandemia Em 2020 Em todo o país 46 milhões de pessoas Devem participar das festividades A Prefeitura de São Paulo Crê em um público de 15 milhões de pessoas Salvador deve receber 800 mil turistas Recife espera contar com 2 milhões de pessoas No Rio de Janeiro são aguardados 5 milhões de foliões Entre os bloquinhos de rua e o sambódromo A expectativa é melhor possível A gente sabe que durante todo esse período da pandemia A gente não conseguiu ter a atividade plena do carnaval E agora a gente retoma com o carnaval de rua Com os blocos Com as escolas de samba desfilando na Marquês de Sapucaí Então a expectativa é muito grande De poder ter o carnaval na capital e no interior também Realizando eventos em várias cidades Mas o Rio de Janeiro espera todos de braços abertos E com a expectativa de ocupação atelera muito alta A gente já tem números de 95% de ocupação previsto para o carnaval E a gente espera bater todos os recordes possíveis O setor deve movimentar mais de 8 bilhões de reais Durante o carnaval Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo O Ministério do Turismo também estima A criação de 24 mil vagas de trabalho temporário No período da folia, especialmente em bares e restaurantes 5 milhões de turistas vai receber no estado do Rio de Janeiro 4 bi, que a cidade também provavelmente vai estar aí Com esse número alto na questão econômica E eu vou estar fazendo essa visita técnica A algumas cidades Para a gente saber como é que está a estrutura E a Anatel vai bloquear aparelhos usados para furtar sinal de TV a cabo Um aparelho que adiciona funções à televisão Mas que também serve para piratear o serviço de TV a cabo E que pode se transformar em dor de cabeça para o consumidor É a TV Box, um dispositivo muito popular no Brasil E que está no foco do novo plano de combate à pirataria Divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações O plano prevê o bloqueio dos endereços eletrônicos dos servidores Que permitem que usuários acessem serviços por assinatura Sem o pagamento de mensalidades De forma clandestina Com a violação ilegal da proteção do sinal das operadoras Por meio de toda essa solução tecnológica Sejam bloqueados os servidores O que são os servidores? São os computadores que distribuem as chaves Para quebrar o código desse conteúdo A Anatel informou que já está recebendo denúncias E que o bloqueio deve começar nos próximos dias Segundo a agência, um dos objetivos da medida É aumentar a segurança física e de dados dos usuários Já que estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022 Constataram a presença de um software malicioso Capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV Box Para captura de dados e informações dos usuários Como registros financeiros ou arquivos e fotos Armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede Quando você coloca uma caixinha dessa irregular BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí Você está colocando um inimigo dentro da sua casa Porque ele vai roubar Ele tem a capacidade de roubar as informações De toda a sua rede de telecomunicações O governo está fazendo uma revisão no cadastro de beneficiários do Bolsa Família Há indícios de que 2,5 milhões de benefícios estão irregulares O ministro Wellington Dias realizou uma visita a uma cozinha solidária Localizada no Sol Nascente Região administrativa do Distrito Federal Que fica a 34 quilômetros de Brasília Durante a visita, o ministro conversou com a imprensa E disse que o governo está trabalhando na revisão dos cadastros do Bolsa Família Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem Tem grandes indícios de irregularidade Mas queremos fazer a retirada com muita segurança Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada Pessoas acreditem em 9 salários mínimos para mais E recebendo o Bolsa Família O ministro falou ainda sobre as novas regras para o empréstimo consignado Que tem como garantia o Bolsa Família De acordo com a portaria publicada O limite de desconto será de no máximo 5% do valor do benefício Com o número máximo de 6 parcelas O Wellington Dias destacou o caráter emergencial do Bolsa Família E disse que o governo vai incentivar o empreendedorismo Com programas que serão lançados em breve O Bolsa Família, como o nome já diz Ele não é um salário Ele é uma bolsa Ele é um momento emergencial Uma proteção emergencial Todo o esforço, como eu já disse É para garantir que a pessoa tenha todo o apoio Para garantir a elevação da condição da sua renda A missão humanitária brasileira chegou à Turquia Para ajudar na busca e resgate das vítimas do terremoto A missão humanitária brasileira chegou a Ankara, capital da Turquia Na madrugada da sexta-feira Ainda à noite de quinta-feira no Brasil A previsão inicial era de que o desembarque seria em Adana No sudoeste do país Mais próximo às cidades afetadas pelo terremoto da última segunda-feira Mas o aeroporto da cidade estava sem espaço para receber o avião da FAB Durante o voo até a Turquia Os militares de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo Acertaram detalhes da ação conjunta A grande dificuldade nossa é estar em outro país No lugar onde a gente não controla os nossos recursos Que a gente não controla o nosso apoio Caso sejam necessários A gente vai ter dificuldade do clima Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui E também o idioma e a cultura da população local Há 22 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo Além da experiência Esta médica trouxe equipamentos e medicamentos Para o socorro imediato às vítimas A gente está levando equipamento para montar um posto mesmo Um posto avançado Então material para via aérea Via aérea difícil, pequenas cirurgias Drenos, drenagens Amputações A gente tem material assim É um somatório de esforços Está sendo capitaneado pelo governo federal Que está cocheando toda a operação Destacando também a importantíssima participação Dos estados e da federação Que estão disponibilizando profissionais altamente capacitados Altamente prontos para desempenhar essa missão tão importante Além dos recursos humanos O avião da Força Aérea Brasileira trouxe 10 toneladas de carga Entre equipamentos de resgate Material de suporte aos militares E kits para prestar atendimento médico às vítimas Daqui de Ankara Os militares brasileiros seguem em um avião militar turco para Adana A previsão é que a equipe de missão humanitária do Brasil Fique aqui na Turquia por pelo menos duas semanas Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural E voltamos com as notícias locais Com uma arquitetura sofisticada Entre amplos salões climatizados e agradáveis jardins Onde o requinte se faz presente a cada detalhe O restaurante Buzin recebe seus clientes Em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia São mais de 25 pratos quentes em um cardápio cuidadosamente elaborado Diversidade no buffet de saladas Carnes selecionadas e servidas na hora Shopping em caneca zero grau Além de uma variedade irresistível de sobremesas O Buzin oferece ainda Adega especializada com vinhos nacionais e importados Sushi bar e um atendimento personalizado Para todos os seus clientes Buzin Gastronomia Rua Manuel Turilho de Farias No centro de Búzios A tecnologia transforma uma sala de aula Transforma o improvável em possível Transforma o observar em viver Transforma o conteúdo em interesse para o aluno Transforma o conhecimento em desenvolvimento Transforma a educação em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você a transformar o ensinar Em aprender Voltamos com as notícias locais Que foram destaque esta semana O projeto Macaé Verão para Todos Facilita o acesso de pessoas com deficiência Ou mobilidade reduzida a banhas de mar Promovido pela Secretaria Adjunta de Defesa Civil Em parceria com o Centro de Vida Integrada A ação gratuita acontece todos os domingos Os menores de idade Os menores de idade devem estar acompanhadas pelos responsáveis Os participantes utilizam cadeiras, coletas e equipamentos específicos Como as cadeiras anfíbias que oferecem conforto e segurança para os banhistas Além de boias, pranchas, rescue tube, espécie de flutuador salva-vidas E os agentes que atuam no projeto são capacitados para lidar com pessoas com necessidades especiais Ou que tenham dificuldades em locomoção Como por exemplo pessoas que sofreram AVC O objetivo do projeto é a inclusão E o trabalho já é reconhecido em toda a região Por superação, cuidados e qualidade de vida dos participantes Que tem a oportunidade de desfrutar o banho de mar no verão Meu nome é Fábio Alves, tenho 48 anos A importância do projeto Praia, para mim É uma das melhores coisas que pode existir para qualquer cadeirante aqui em Macaé Ou em qualquer outro lugar Porque nos dá a liberdade de tomar banho de mar Fazendo amizade Cara, isso aqui para mim é melhor que qualquer mega cena Não tem preço que pague, entendeu? Todo domingo eu estou aqui É muito bom tomar banho de mar Às vezes eu sou o primeiro a chegar, o último a sair sempre Olá, meu nome é Tereza Cristina Tenho 50 anos O projeto Praia para Todos Ele é muito importante para a pessoa com deficiência Porque ele, de certa forma, ele devolve a dignidade de nós pessoas com deficiência De poder entrar no mar De a gente poder ter esse contato tão maravilhoso com a natureza, relaxar E eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez A Defesa Civil que está há 7 a 8 anos com esse projeto Estou aqui desde o início E agradecer porque eles trabalham com tanto carinho, tanto respeito, tanta dedicação E eu quero convidar todos e todas para participarem Mesmo quem não tem essa necessidade de ter uma ajuda para entrar no mar Mas para conhecer o projeto Vem para a praia! Nessa segunda, dia 6 de fevereiro, ocorreu a volta às aulas na rede municipal de ensino da Prefeitura de Macaé A secretária de Educação, Leandra Lopes Vieira e o diretor da Escola Olga Benário Prestes, Márcio Fidelis Dão as boas-vindas aos alunos que tiveram início no ano letivo nas 106 escolas de Macaé Oi pessoal, bom dia! Queria dizer para vocês boas-vindas! Feliz Ano Letivo 2023! Estou aqui no Colégio Olga Benário Aqui é o diretor da nossa Escola do Olga Benário, Márcio Fidelis Dando boas-vindas aos nossos alunos, né Márcio? É importante dizer que a gente está recebendo mais de 43 mil alunos na nossa rede pública, né? Em Macaé, são 6.800 servidores que trabalham para poder fazer uma educação de Macaé a melhor E eu conto com vocês E dizer assim, a rede está preparada para receber vocês em lugar de aluno na escola Hoje a gente está com a nossa rede, com algumas escolas e unidades em reforma Importante dizer que os CIEPs estão em reforma nesse momento E as outras unidades estão se arrumando e se ajustando para receber todos os nossos alunos Então, quero desejar a todos um feliz 2023 Um feliz Ano Letivo E sejam bem-vindos alunos Sejam bem-vindos professores da nossa rede pública de Macaé E mais um Cabo Frio Informa no ar Acompanhe hoje como foi a volta às aulas da Rede Municipal de Ensino Cabo Friense E também os detalhes sobre a visita de pesquisadores do Rio de Janeiro e da Suécia Para conhecer a moeda social Itajuru Confira também como foi o primeiro fim de semana do Sesc Verão em Cabo Frio Foram várias atividades gratuitas realizadas na Praia do Forte Além de um show marcante do sambista Jorge Aragão Fala pessoal, Cabo Frio Informa no ar Vem com a gente conferir as notícias da semana Chegou a hora de voltar à sala de aula Para mais de 29 mil alunos de Cabo Frio Começou o ano letivo de 2023 Distribuídos em 90 unidades escolares Os alunos retomaram as atividades A prefeitura de Cabo Frio recebeu uma comitiva de pesquisadores do Rio de Janeiro e da Suécia Para conhecer o programa Moeda Social Itajuru O objetivo do encontro foi o intercâmbio de experiências E a apresentação do funcionamento do projeto piloto Do programa de transferência de renda no bairro Manuel Correia O fim de semana foi de muita animação em Cabo Frio com o Sesc Verão Não faltaram atrações esportivas e de lazer agitando a Praia do Forte E claro, não podia faltar música de qualidade O sambista Jorge Aragão e o grupo As Busianas comandaram a trilha sonora E anota aí, no próximo fim de semana tem mais E você já sabe, para informações sobre essas e outras notícias Acesse o site da Prefeitura de Cabo Frio E claro, siga a gente nas redes sociais Até a próxima, tchau E você sabe como ter acesso à atenção domiciliar? O Júnior Cursino, diretor da atenção domiciliar em São Pedro da Aldeia Veio explicar para a gente como ter acesso a esse serviço Confira o passo a passo Você sabe como ter acesso à atenção domiciliar? Olá, eu sou o Júnior Cursino, diretor da atenção domiciliar em São Pedro da Aldeia E queria te informar o que é o serviço da atenção domiciliar Hoje em São Pedro da Aldeia, esse serviço que presta atendimentos dentro de casa É composta por três segmentos O apoio domiciliar, o melhor em casa e o PAG O apoio domiciliar é a 192 Ele presta serviço dentro do seu domicílio É bom lembrar que o serviço é feito dentro da sua casa Dentro do domicílio Já o melhor em casa, ele faz uma desospitalização Atende aqueles casos de pacientes mais agudos, mais grátis E o PAG, ele continua assistência iniciada pelo melhor em casa Já atendendo aqueles casos que são um pouco mais cronificados Tem mais tempo de doença Eu vou te explicar rapidamente como você ter acesso a esse serviço Você primeiro precisa ir num postinho de saúde mais perto da sua casa Lá, você vai obter as informações E eles farão o cadastramento via sistema de regulação municipal Onde serão inseridos todos os seus dados Para você ter a avaliação da atenção domiciliar O postinho de saúde envia essa solicitação através do sistema E logo em sete dias Em até sete dias Nós daremos a resposta para o postinho de saúde mais perto da sua casa Essa é a atenção domiciliar de São Pedro da Aldeia Com a proximidade do Carnaval, a Prefeitura de Búzio está se preparando para atender as demandas da alta temporada Uma delas é o aumento de atendimentos de emergência nos postos de saúde do município Pensando nisso, a tenda de pronto atendimento para urgência Localizada na UBS Dr. Paulo Aqueman No bairro da Ferradura Estará funcionando 24 horas no período de Carnaval Com médicos e técnicos de enfermagem de plantão Equipamentos para pronto atendimento e ambulância Carnaval chegando Nós queremos te lembrar que nós temos a tenda de atendimento para urgência 24 horas Aqui na UBS da Ferradura Este é o ponto principal para atender as urgências dos moradores e visitantes Do centro e arredores durante todo o Carnaval Mas vale ressaltar que a tenda está em funcionamento desde dezembro do ano passado A tenda conta com médicos e técnicos de enfermagem de plantão Equipes para pronto atendimento e uma ambulância Com esse apoio, a Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria de Saúde Garante mais celeridade no socorro à população E diminuição da demanda do Hospital Municipal Rodolfo Pericê Essa é a Prefeitura de Búzios Construindo o Futuro com você O município de Búzios está com baixo risco de contaminação por dengue e outras arboviroses De acordo com o levantamento de índice rápido Realizado em janeiro Essa é uma ótima notícia Mas não podemos relaxar nos cuidados contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti O trabalho permanente da Prefeitura tem gerado bons resultados Os agentes de controle de endemias continuam atuando para buscar e eliminar criadores do mosquito Agora contamos com a colaboração de todos Mantendo as caixas d'água e cisternas fechadas E evitando todo o acúmulo de água parada O nosso índice de infestação de mosquito aqui em Búzios deu um índice baixo graças ao trabalho dos nossos agentes E fazemos um trabalho contínuo todo ano É importante que toda a população venha colaborar seguindo as orientações dos nossos agentes Evitando de ter pratinho com água Manter sempre a cisterna fechada, a caixa d'água fechada Porque esse é um trabalho que não depende só de nós Mas depende de você também morador Se cada um fizer a sua parte Nós vamos ter aí um período longo sem o problema da dengue Tá ok pessoal? E acontece em Búzios entre os dias 4 e 17 de fevereiro Na galeria número 1 de arte No shopping número 1 no centro A exposição Bandeiras e Cores Entre Nós Que une vários artistas de diversas áreas do país Confira O Brasil com a sua dimensão continental Sua diversidade étnica E inúmeras riquezas naturais Coloca a arte plástica como um veículo de comunicação da cultura Dos valores e costumes Da criatividade Da espiritualidade E de diversidade de um povo A riqueza cultural A alegria de viver E a amorosidade do povo brasileiro E o momento atual em que o nosso país está vivendo Fazem da exposição Bandeiras e Cores Entre Nós Uma interação sociocultural Por meio do acervo que inclui Obras figurativas, expressionistas Naifes, abstratas Modernas e contemporâneas As obras em conjunto apresentam a visão de um Brasil plural Dinâmico, místico e vivo Que mantém suas tradições ao mesmo tempo Em que se abre continuamente para novas experiências Trazidas pelo contato com diferentes culturas e povos do mundo Para nós não existe um caminho reto, definido Cada obra é uma combinação única e viva de pessoas, sentimentos e ideias Complementando as telas e esculturas Implantamos bandeiras assinadas por artistas selecionados Extrapolando nossas fronteiras No exercício da verdade e no ato de sermos transparentes Levantam-se nossas bandeiras internas E quais são as suas? O que acha que existe no centro de quem você é? Essa proposta provocou e convidou vários artistas A abertura de sua sensibilidade transparente E o resultado foram as bandeiras expostas nesse projeto em 2022 Em São Paulo, Vaduz, Bruxelas E que adentram 2023 em Búzios Para depois seguirem para Roma e Veneza Mais do que um convite A pretensão sempre foi de provocar os sentidos Com as cores, o movimento e a leveza das bandeiras Que fizeram e fazem parte dessa exposição Que fazem parte de você e que estão entre nós Que tal ter e ver milhares de filmes de todos os gêneros espetaculares Totalmente de graça Você vai se surpreender Logo após essa matéria que está vendo Vai e veja nos boxes do Cine Portal Brim Dessa nossa TV afiliada Se realmente gostar Simplesmente nos recomende aos parentes e amigos De suas redes sociais Pois nós e toda diretoria do Portal Brim Que é para vocês telespectadores e internautas Ficar cada vez melhor O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui Eu te vejo no próximo sábado às 22 horas E mais uma vez muito obrigado pela sua audiência Assista a essas e outras importantes matérias Em nossa programação Através do seu celular, tablet, computador E todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias Levando a informação até você Música Música Legenda Adriana Zanotto